Uma coisa que a gente já faz na escola e que é muito bacana de colocar nesses vídeos que a gente está enviando nesse momento aí do Covid-19 para as famílias, é sobre a questão de trabalhar um lado educacional, trabalhar uma parte educacional dentro das rotinas de cuidados com os bebês. Exatamente, isso a gente já faz na escola, né? Então, durante o banho, durante a troca, durante a alimentação, a gente já tem algumas coisas que a gente faz de trabalho educacional com os bebês na escola. E por que não ensinar as mães a fazerem isso ou alertar as mães de que isso é possível? Ah, Vivian, isso não é óbvio? Não, gente, isso não é nada óbvio. Se a gente tem muitos professores que não sabem fazer isso, quem dirá pais que não estão preparados para essa prática pedagógica? E o objetivo não é que os pais façam necessariamente uma prática pedagógica, não é isso. Mas, de repente, nesses momentos de cuidados, que são momentos que os pais já vão deixar ali um tempo deles com a criança, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, está todo mundo precisando trabalhar em home office, preocupado com a situação, tendo que cuidar da casa, roupa, louça, comida, cuidar das crianças, o seu trabalho home office, enfim. Tem muita coisa para a gente fazer em casa. Então, no momento que os pais já estão com as crianças, no momento que está dando banho, no momento que está trocando fralda, no momento que está alimentando, é um momento super legal também de aprendizado. Então, eu vou dar algumas dicas aqui do que vocês podem falar para os pais nesses momentos aí de cuidados com as crianças, tá? A primeira dica é durante o banho. No banho, gente, a gente pode perguntar para a criança as partes do corpo, falar sobre as partes do corpo, pegar em cada parte do corpo da criança e falar o nome para a criança ir relacionando braço, cabeça, nariz, pescoço, né? Então, a criança já vai relacionando. Se é um bebezinho que ainda não fala, bem pequenininho, vamos colocar aí até um ano, a gente pode fazer isso para a criança ir aprendendo. Olha, agora a mamãe vai lavar seu braço. Deixa eu ver. Ai, que lindo seu braço, tal, tal. E vai brincando ali com a criança, vai conversando e vai repetindo. Olha, esse é o braço e tal. E agora o outro braço e tal. E vai lavando, vai esfregando, vai jogando água, enfim. É um momento que os pais vão sentir muito prazer de estar com os bebês, vai ser agradável para os bebês. E os bebês vão estar aprendendo, o que é fantástico, né? De uma forma muito natural, brincando de uma forma super divertida. No momento da alimentação, as crianças podem tentar comer sozinha. Então, dá a colherzinha na mão da criança, oferece a colher na mão direita, oferece a colher na mão esquerda, deixa a criança experimentar com uma mão, com a outra mão, deixa a criança pegar o alimento com a mão, pegar o alimento com a mão, sentir aquela textura, tudo isso. Já trabalha o lado sensorial da criança, conversar com a criança para cheirar. Olha que cheiroso, o que é isso? É uma banana, olha o cheirinho da banana. Hum, que delícia, sente o cheirinho da banana e tal. Então, você já vai trabalhando toda uma questão sensorial com a criança, também de uma forma super divertida, também de uma forma super legal, e que não é uma coisa pedagógica, que é uma coisa difícil de fazer. É uma coisa super legal, super prática, super do dia a dia, que com certeza as famílias podem fazer. E no momento da troca, a gente pode conversar com a criança também, sobre a questão do xixi, sobre a questão do cocô. Ai, a mamãe vai trocar, ah, vamos ver, você fez xixi, ah, você fez cocô. Você tá sentindo o cheirinho? Você fez cocô e tal, e troca. Vai colocar a roupa na criança? Levanta a perna. Né, bebezinho, cinco, seis, sete, oito meses, levanta a perna para a mamãe colocar a calça. Ajuda a mamãe, levanta a perna. Ajuda o papai, levanta a perna. Ajuda a vovó, quem quer que cuide dessa criança. Agora, a outra perna. Vai colocar a roupinha, dá um braço. Agora, me dá outro braço. Ó, tem que passar a sua cabeça aqui. Vamos passar a cabeça. Então, você vai conversando com a criança. Tá confortável essa roupa? Tá gostoso? Ai, dá um abraço e tal. A criança vai aprendendo muitas coisas nesse momento. Muito diferente de você chegar lá, abrir a foto da criança, arrancar, limpar a criança, colocar outra fraude e acabou. Ou, né, a criança vai passar por uma experiência muito louca lá que ela vai ficar, né? Às vezes a gente pega a criança tão rápido que a criança nem sabe o que tá acontecendo. Então, ela vai passar por essa experiência muito, muito louca lá. Quando, na verdade, ela poderia passar por uma experiência muito mais agradável e que possibilite muito mais o aprendizado e o desenvolvimento da criança. E, por último e não menos importante, no momento que você não tiver... A gente falou do banho, falou da alimentação e falou da troca. No momento que você não tiver efetivamente brincando com essa criança, né? De repente, você tá trabalhando ou você tá fazendo comida. No caso, a família e tal, que vocês vão falar pra família. E aí, a família pode colocar a criança no chão, colocar alguns brinquedos e vai trabalhando ali no seu computador e vai ficando de olho na criança. E, de vez em quando, pergunta alguma coisa pra criança. De vez em quando, fala pra criança pegar algum brinquedo. Isso ajuda também. E, claro, quando a família puder tá lá, sentado, brincando com a criança, com certeza é um momento super prazeroso pra família e pra criança. Então, eu acredito que essas sejam dicas muito úteis e muito bacanas que a gente possa dar pras famílias nesse momento. Se você ainda não passou essas dicas, vai lá, pega seu celular, grava um videozinho explicando aqui, mais ou menos, o que eu falei pra você. Claro, com o seu jeitinho aí, com a sua forma de fazer, que eu tenho certeza que você vai ajudar demais a família dos seus alunos, ok? Gostou do vídeo? Escreve aqui pra mim nos comentários, marca as amigas, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.